A CIDADE NO BRASIL O que você tá fazendo lá em cima? Ô, ô, o quê? Tudo bem? Mas isso é possível! Gente, o que ele tá fazendo lá em cima? Fala sério. O que você tá fazendo aí em cima do telhado? Quer saber a verdade? Estava atrás de uma gata. O que é isso? O que esse gato preto está fazendo aqui dentro, gente? As 12 estrelas. Este filme vai despertar você.